A campanha do SBT, juntos pelo Rio Grande do Sul, bateu recorde em volume de doações nesta quinta-feira. Bota pra subir! A expressão tão usada durante as edições do Teleton também vale agora. É de material de limpeza e produtos de higiene que as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul estão mais precisando. Nesta quinta-feira, a campanha bateu recorde em volume de doações, quase 5 toneladas. Foi o pé quente da apresentadora Virginia Fonseca. Ela esteve na tenda, na sede do SBT, durante a tarde. Eu tô vendo bastante gente ajudando, eu tô ajudando também, tô sempre postando lá. Eu acho que é importante a gente ajudar porque nunca se sabe o dia de amanhã. O jornalista Kleber Machado também marcou presença. A senhora sair da casa da senhora em Junjaí e pegar um ônibus e vir aqui só pra isso. A senhora deixa eu botar esse selinho aqui pra senhora. Eu doei. Sim, com a maior honra. Porque isso que a senhora tá fazendo é o mais bacana que a gente tem aqui no nosso país. De mostrar que não tem distância, não tem conforto, não tem hora. São sacolas e mais sacolas e caixas que não param de chegar. Pelo menos 20 caminhões baú já descarregaram aqui no galpão, onde ficam concentradas as doações. São tantas que foi necessário abrir o outro lado do depósito. É que a solidariedade chega de todo canto. Avaliem como se fosse. Eu usaria. Eu gostaria que me desse, que fosse enviado pra mim. Dona Solange mostra que doação não é mesmo descarte. O que decidiu trazer para ela vale ouro. Apesar da tristeza, né? Eu tô tendo a oportunidade de poder ajudar com roupas que eram da minha mãe. Não tem como eu não se emocionar, né? A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.